Eu vou dizer, é o importante que shoulder mais ouiki動 durante a semana entre os dias 23 a 29 de outubro En gallon essa matéria com Roberto Fernandes como foi que estiver em tarde desta declaração tão forte ele dizendo que o Pocahontano isso tava mais acostumada do rebaixamento do que uma permanência Perfeito. Foi no domingo pela manhã, o Robert Sérgio tinha chegado de uma derrota fora de casa, muito bravintinho, que levava de quarto lá, e ele subiu para o setor, para a área de imprensa no Fortaleza, era um setor que nem conhecia. A visão daqui era uma boa, você fica vendo os esquemas dados aqui de cima, na sombra, e a água fresca está no ponto. Mas teve a pena desse comentário assim, relaxado. Depois eles pareciam mais sérios, e não era dia de dar entrevista, das coletivas de cada curso determinam as pessoas que vão, e o treinador fala poucas vezes na semana. Não era dia de ter que falar. Nós estávamos lá, eu e o Marcos dos colegas, de raro, e nós, do Guiazão Amadeus e alguns companheiros da direção de rádio, e sentimos uma oferta assim bem pra baixo. E ele perguntou a cada um de nós o que é que nós pesquisávamos, o que tinha acontecido com o Fortaleza, por ele estar nessa situação. E cada um foi dando uma opinião. Aí ele, isso é, mas falta um ter um desequilíbrio também, eu concordo com todos vocês, mas o Fortaleza é um que veio pra frente e outro que veio pra trás. Enfim, se calou ali. Aí, de repente, nós, veio a ideia da gente, que a gente tinha um motor pra baixo, perguntar, o professor não quer dar uma palavrinha hoje, não? Ele remontou, não, hoje não é dia e tal. E acabou indo. E na sala de imprensa ele, a primeira frase que disse foi logo essa, realmente nós estamos mais perto de cair do que de escapar na Série B. Aí, depois, estava a dois pontos da lanterna e a quatro pontos pra sair. E, como o time tinha perdido quatro, ele estava, assim, inteiro sem saber como é que ia haver uma reação desse próprio amigo. Aí, quando ele disse isso logo na primeira frase, nós, eu tratei de gravar, gravando ele exatamente e depois nós ficamos questionando ele em cima disso. E, no outro dia, eu ouvi uns comentários em torno disso, achando que o comandante tinha jogado a toalha e ele até se explicou que tinha falado, realmente, por conta da matemática, da proximidade, do retorno, da malatéria, da dificuldade de subir, da adversária que tinha que ter o barco nesse jogo de sábado. E, enfim, foi uma declaração que ele fez, eu acho, do fundo do coração, que nós estávamos lá pra registrar esse momento e não perder nenhuma palavra de mim. E, de lá pra cá, Ivan, a situação que ele orou, você acha que piorou a condição do Fortaleza? Pela população, assim, não houve nenhuma melhora, né? Inclusive, com a vitória do Bahia, que é o adversário seguinte, após o barco, a vitória do Bahia dificultou mais para o Fortaleza. Mas a gente sentiu um ambiente mais alegre no Fortaleza, não sei se há algum bicho aí satisfatório, ou um ambiente mais contraíco. E o Fortaleza está tendo assim, os jogadores estão tendo terapias direto, eles estão concentrados 24 horas. E lá, né, passam psicólogos, psicoterapeutas, pessoas ligadas a futebol, vão lá pra tentar levantar o astral. E a gente sentiu um grupo, assim, mais confiante nas entrevistas, os jogadores dizendo que estão se sentindo um pouco mais de confiante que podem realizar, talvez, um impossível, que é vencer o líder, vencer outros partidos que todos nós consideramos difíceis no momento. Não pela qualidade dos jogadores, mas pela situação de mergulho psicológico e de técnico, como está o eleito do Fortaleza atualmente.